Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Aí, Fidel, a parada tá tensa aqui. Tyson tá por aí ou não? A gente vai ter uma conversa. Entendi. Tyson tá por aqui. Você tem cinco minutos. Tudo o que preciso. Tapp, o que você tá fazendo aqui? Aquele é o Tyson. Escaneia ele. Precisamos de provas que ele esteve aqui. Merda. Não consigo contato visual com o Tyson. Só tô fazendo o que faça. Talvez ele se mova. Não fica por aí me procurando. Essa merda não tá segura agora. Tyson, só mais uma. Por favor. Só... senta um pouco. Eu vou ver o que dá pra fazer, tá? Não tem problema. Sem problema nenhum. Merda. Uau, espera um pouco. Quem é esse pessoal? Não faço ideia. O que você quer fazer? O que você quer dizer? A CIDADE NO BRASIL